Música Queridos amigos, quero lhes dar uma grande notícia. Estou lançando o livro O Homem Mais Inteligente da História, que fala da jornada épica de um cientista ateu para desvendar a fascinante mente de Jesus. Como ele geriu sua emoção nos focos de tensão. Como ele filtrou estímulos estressantes. Como ele trabalhou perdas e frustrações. E como ele conseguiu, através de uma equipe de discípulos ou alunos, completamente anacrônicos, saturados de conflitos, transformá-los em mentes brilhantes, com uma emoção saudável. Portanto, O Homem Mais Inteligente da História reflete a mente de um homem famosíssimo, mas desconhecidíssimo, no teatro da sua mente. Você vai se surpreender. E aproveito para dizer que estarei falando sobre o homem mais inteligente da história no Congresso Free Mind, em Campinas, no começo de dezembro. Quero convidar você, de todo o país, para que possa ter a oportunidade de ouro. Free Mind, mente livre. Para que você possa desenvolver ferramentas, tais como o homem mais inteligente da história trabalhou, para que você trabalhe também para ter saúde psíquica numa sociedade altamente estressante.